E aí, pessoal, tudo bem? Vamos a mais um módulo, um módulo extenso, um módulo grande. Na verdade, dentro desse módulo, nós teremos dois conteúdos básicos, duas formas de conhecimento. Trabalharemos a cinemática vetorial e o movimento circular uniforme. Tudo bem? Então, a ideia básica é a seguinte. Na cinemática vetorial, nós estudaremos a parte de deslocamento, velocidade, aceleração, aceleração média, velocidade média. Nesse momento, algumas pessoas perguntam, uma pessoa colocam, né? Caramba, a gente já viu isso nos outros módulos, nos módulos anteriores. Só que agora a gente vai dar ênfase na característica vetorial, na característica de vetor. Tudo bem? Enquanto no movimento circular, a gente vai trabalhar com o corpo dando volta, obviamente, numa circunferência. Beleza? Então, a parte básica é a seguinte, olha só. A primeira coisa que a gente tem que ver para estudar a cinemática vetorial é o seguinte, cara. A cinemática é a parte da física, como a gente sabe, que estuda um movimento, tá? E levando em consideração o vetor. Então, a primeira grandeza que nós estudamos lá atrás foi o deslocamento, né? Que nós chamamos de delta S, tudo bem? Hoje, a gente vai levar em consideração o deslocamento sobre a forma de vetor. Nesse momento, um conhecimento prévio tem que prevalecer. O que é um vetor, né? Um vetor é um segmento de reta orientado que possui três características. Quais são as três? Módulo, direção e sentido, ok? O que seria o módulo? O módulo é o tamanho do vetor, quanto ele mede, beleza? Direção, pode ser horizontal, pode ser vertical, pode ser inclinada. E sentido? Sentido é para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para onde aponta a seta vetor. Então, por exemplo, se eu desenhar no quadro uma grandeza vetorial assim, um vetor com essas características, eu diria para vocês o seguinte, o tamanho desse vetor é cinco. Cinco é o seu módulo, ok? Direção, a direção é o horizontal do vetor. E o sentido, o sentido é para a direita. Eu sei que nesse momento muitos têm um entendimento razoável de vetor, mas o gravíssimo problema é que as pessoas confundem direção com sentido. Isso é verdade, né? Léo, eu nunca lembro se a direção, o sentido... Uma historinha que a gente tem aqui no Rio, no Rio de Janeiro, é o seguinte, cara. Antigamente, nos metrôs, na linha do metrô aqui do Rio, nós tínhamos, quando entrávamos no metrô, duas estações extremas, tá? Antigamente, Botafogo e Sanspena, era assim, tá bom? Então, quando você entrava no metrô e descia, tinha a placa assim, Direção Sanspena, Direção Botafogo. Antigamente era assim. Só que a direção dos dois trens é a mesma, horizontal. Na verdade, um está indo para um lado, a seta, o sentido do movimento de um é para um lado, e o sentido do movimento do outro é para o outro. Então, na verdade, não é Direção Sanspena, Direção Botafogo. É sentido para um lado, para onde ele vai, sentido para o outro. Por isso, mudaram as placas. Hoje você entra lá, sentido Sanspena, sentido, acho que a última estação é General Osório, hoje em dia, sentido General Osório. Ok? Então, para um lado ou para o outro, para cima, para baixo, para onde eu vou é o sentido. Ok? Beleza. Bem, continuando, olha o que a gente vai fazer, galera. Nesse momento, a primeira grandeza que a gente vai estudar vai ser o deslocamento. Observe o meu exemplo. Eu vou pegar um boneco aqui, um bonequinho, e vou fazer ele andar sobre essa trajetória aqui. Beleza? Olha a trajetória do boneco. O boneco vai sair da posição zero, do S igual a zero. Lembra disso? Origem, né? O cara sai do S igual a zero e desloca sobre a trajetória até chegar no S igual a 200. Tudo bem? Então, a trajetória dele, seguindo essa curvatura toda aqui, 200 metros. Então, se eu te perguntar assim, quanto vale o deslocamento do cara, o ΔS do cara, quanto ele deslocou? Repara que nesse primeiro momento eu não falei vetor, só perguntei quanto ele deslocou. Se eu não falei vetor, você não vai maldar a questão, você vai levar com naturalidade. Então, se o cara saiu do zero e foi até o 200, ele deslocou 200 metros. Nesse momento você pensou, então não é demais, exatamente, nenhuma novidade. Só que se eu te perguntar, quanto vale o deslocamento sobre a forma vetorial, ou seja, o deslocamento vetorial, que é a mesma coisa que dizer o vetor deslocamento, nesse momento você tem que levar em consideração vetor. Vetor é um segmento de reta. E a reta faz curva? Não, porque a reta é uma reta. Então, na verdade, eu tenho que ligar o ponto de saída ao ponto de chegada a partir de uma reta. Então, seria isso aqui. O meu vetor deslocamento não leva em consideração a trajetória, só me importa os pontos inicial e final. Tudo bem? Então, esse aqui seria o meu vetor deslocamento, representado pelas letras delta R. Tudo bem? Então, o meu delta R tem que características? Reparem, módulo. Qual o tamanho desse vetor? Ah, esse vetor mede, repara que previamente já tinha colocado, que essa medida em linha reta seria 150. Tudo bem? Então, o vetor mede 150 metros. Legal? Legal? Tudo bem. Segunda característica, qual é a direção? A direção é horizontal, ok? E para onde ele aponta? Ah, para onde é o sentido? Para a direita. Então, eu tenho módulo 150, direção horizontal, sentido para a direita. Léo, quando é que eu vou saber que ele está usando? O vetor deslocamento ou só o deslocamento? Para ser o vetor deslocamento tem que estar claro na questão que ele quer o vetor. Então, se eu perguntar qual é o deslocamento do cara? Se você não falar vetor, se você embutir a palavra vetor, é só o deslocamento 200, ok? Só que se ele quiser ser mais enfático, vocês já devem ter percebido em algumas questões esse termo. Além dele usar, dele não usar nada, por exemplo, deslocamento. Você já sabe que é esse aqui? Ele poderia ter falado qual é o deslocamento escalar. Então, existem as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Grandezas escalares são apenas números no meço, direção e sentido. Grandezas vetoriais é o meço, direção e sentido. Eu estou te perguntando um vetor, legal? Então, por exemplo, como é que eu vou saber se uma grandeza é escalar ou vetorial a priori, a princípio, né? Por exemplo, quanto tempo deve ter esse vídeo mais ou menos até aqui? Sei lá, uns 5 minutos, 6 minutos? Beleza, aí se eu te perguntar, para onde? Repara que tempo não tem para onde, para onde não faz o menor sentido, né? Ah, tem 6 minutos para a direita, não. 6 minutos é 6 minutos, amigo, tudo bem? Agora, se você falar assim, Léo, queria que você ande. Você quer que eu ande para onde? Andar é ter velocidade. Você quer que eu tenha velocidade para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Repara que velocidade pode ser, é uma grandeza vetorial, ok ou não? Enquanto tempo não tem como eu representar sobre forma de vetor. Então, a pergunta para onde diferencia se as grandezas são vetoriais ou não, legal? Aqui nesse caso, eu posso, eu sei que o deslocamento pode ou não ser tratado como vetorial. Se eu quiser que ele seja tratado como vetorial, eu digo vetor deslocamento. Você entendeu? Vetor, segmento de reta que liga o início ao fim, ok? E se eu quiser deslocamento apenas ou deslocamento escalar, eu levo em consideração a trajetória. Só para dar mais um exemplo, para ver se fica claro mesmo, bem claro, tem uma questão clássica aqui do Rio de Janeiro que é assim, é uma canaleta semicircular, tudo bem? Então, imagina uma circunferência, cortei a metade, eu só pego o semicírculo em que uma bolinha vai sair da posição A e vai para a posição B, legal? Um rascunho rápido só por via das dúvidas, tá? Então, essa canaleta tem raio R, beleza? Aí eu pergunto para você assim, letra A, quanto vale o deslocamento do cara? Quanto ele desloca? Olha só, gente, ele vai seguir a canaleta, tudo bem? Ele vai fazer essa trajetória aqui, ó, pá, legal? Qual o deslocamento desse cara? Bem, se fosse uma circunferência inteira, o deslocamento, repara que eu não falei vetor, o deslocamento seria o comprimento da circunferência, seria 2πr, não é isso? Mas como é apenas metade da circunferência, é 2πr sobre 2, ou seja, metade da circunferência, πr, amiguinho lá do prédio, gente boa pra caramba, metade da circunferência, eu chamo ele de semicírculo, πr, tudo bem? Estou aqui, ó, πr, meia circunferência, o quanto ele andou. Agora, se eu te perguntar, quanto mede o deslocamento vetorial? Repara que agora eu falei vetor, se eu falei vetor, eu tenho que representar esse deslocamento ligando os pontos inicial ao ponto final. Repara que agora eu não levo mais em consideração a trajetória, não é isso? Então, o cara deslocou quanto vetorialmente do início pro fim? Apenas 2r, tudo bem? Então, se eu falar apenas deslocamento, leva em consideração a trajetória, se eu falar vetor deslocamento, eu tenho que pegar o segmento de reta, uma vez que o vetor é um segmento de reta, legal? Bem, aí é o seguinte, rapaziada, pergunta básica aqui pra você anotar no seu caderno, ninguém sabe isso, isso é um detalhe nosso, é uma coisa só nossa, não conta pra ninguém, tudo bem? É uma particularidade, é uma intimidade, tudo bem? É uma intimidade. Então, olha só, eu pergunto a vocês, existe a possibilidade, observem, existe a possibilidade do deslocamento vetorial ser maior do que o escalar? Olhem para os exemplos e vejam se você consegue visualizar isso. Vou repetir a pergunta. Existe a possibilidade do ΔS, o que leva em consideração a trajetória, ser maior do que o ΔR? Não tem como. Por que não tem como? Porque o ΔR, o deslocamento vetorial, é um segmento de reta. Vocês concordam comigo que a reta é a menor distância entre dois pontos? Se a reta é a menor distância entre dois pontos, não tem nada menor do que isso. Tudo bem ou não? Então, o ΔR, o ΔS, aliás, desculpa, não pode ser menor do que esse, mas pode ser igual. Pode. Por que pode ser igual? Porque pode ser que o cara ande em linha reta. E se ele andar em linha reta, o ΔS vai coincidir com o ΔR. Tudo bem? Beleza? E aí E aí Obrigado.